Você lembra? Ai mãe, por favor É por isso que eu tô nervosa Tinha uma mulher conversando com ele no WhatsApp E por que você ficou aqui na hora? Porque eu vou deixar Lore, deixa assim Meu pai é de Deus Ele falou que nunca mais vai conversar com ninguém Que mãe? Ai, não chore, senão eu vou poder terminar Já aceitei a desculpa Mãe, a gente trabalha com a mulher Tá, eu sei Recebe seu pai Oi galera, hoje eu estou aqui abrindo o vídeo Porque eu tenho um segredo pra revelar Da Lohane pra vocês É, já já vocês vão entender tudo Por que eu tô fazendo esse vídeo Então fique ligadinho Acompanhe até o final, tá bom? Já já vocês vão entender tudo que vai acontecer aqui Eu vou filmar aqui Pra deixar registrado Pra vocês dois O que tá acontecendo Vou deixar aqui registrado Não tô entendendo Por que você tá filmando? Lohane, eu preciso Por que você tá rindo, Rion? Deve ser mentira Não é mentira Não é que eu... Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Olha nos meus olhos Tem uma revelação de sorriso no seu rosto Rion Rion Menos 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 Que tá isso aqui Tem uma revelação de sorriso no seu rosto Tem uma revelação de sorriso no seu rosto Eu estudei Mãe É que eu também Eu não tô acreditando Pera aí Deixa aqui pra ficar registrado Não tem a quarentena Rion Só ouve a minha mãe Ela vai brincar Vai, fala, mãe, por favor Não tem esse negócio de quarentena Descarrinho de quê? Desculpa, desculpa O seu pai Botou senha no WhatsApp Você lembra? Ai, mãe, por favor É por isso Eu tô nervosa Tinha uma mulher conversando com ele no WhatsApp E por isso Porque eu vou deixar Lore, deixa assim Deixa assim Papai, você nunca ia fazer isso, mãe Aí eu fui na Angélica Pra pedir oração Pra ver o que eu ia proceder Eu nunca pensei Cara, que o teu pai fosse fazer um negócio Mas nunca Revelar esse grande segredo Mas Entendeu? Por que, amor? Você tá rindo Nervoso, minha filha Sabe quando você chega A luz Pera aí Mas a senhora não via o WhatsApp dele também? Mas já tava com senha Eu não conseguia ver Eu só conseguia ver Quando a senha tava aberta Mas que eu ia fazer Meu pai ele é de Deus Clica e volta o vídeo atrás Por favor Assim, filha trollagem Clica, clica ali Clica naquele ponto vermelho Eu já vou clicar Pra deixar registrado Pra deixar registrado Pra gente saber Isso Eu já acertei 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 Essa era trollagem Eu já acertei Olha como ele Olha como ele é lindo Meu filhinho Meu filhinho Ele é meu filho agora Eu já acertei Eu já acertei Eu já acertei Eu já acertei Gente, aqui todo mundo preso Todo mundo sabe o quanto a Lohane Queria um cachorro Gente, é um sonho meu Desde pequena Que a gente nunca teve um cachorro Por vários motivos Espaço Nas casas que a gente morava Não tinha muito Desculpa pela minha voz Tô muito resfriada E porque eu chorei muito também Mas eu sempre quis ter um cachorro Aí eu quis preparar uma coisa assim Eu fiz uma trollagem Eu peguei pesado, gente E foi até um trollagem Que vocês sugeriram lá no Instagram E eu não desconfiei Só no começo, né? Só no começo Mas depois eu fiquei Falando sério, sério Aí uma amiga minha Muito obrigada Por esse carinho também Que você tem pela minha família Depois que você descobriu Que a madrinha da Lohane faleceu E mediante essa quarentena Você nos deu esse cachorro De presente pra Loh Muito obrigada Gratidão Muita gratidão Por esse carinho Estamos muito gratos Olha a alegria da Lohane Até agora eu não consigo acreditar Porque eu sempre quis, gente E eu tenho Tipo, não parece que é real Não parece que esse vai ser o meu cachorro Eu não consigo acreditar De verdade, gente Olha isso aqui Vocês precisam ver Olha isso Ele tá muito assustado aí E você, gostou do seu Uau Uau? Gostou, filho? Ele é muito lindo Olha isso Ele é perfeito Olha só A hora do papá dele A gente tava pensando aqui Sempre que ele for Aqui, filho Não? O que? Você quer me sei lá Isso mesmo? O que foi? Hã? 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 Eu tenho vontade de morder ele Porque ele é muito lindo Mas eu não vou fazer isso, né? Aqui, olha isso Que coisa maravilhosa A gente tava pensando E sempre que ele for comer alguma coisa A gente fala alguma palavra, né? Aí ele sempre vai saber Que é a hora de comer Sim Então a gente tá pensando Em qual palavra a gente vai falar Comenta aí embaixo Pra ajudar a gente? Sim Fala pra gente Comentário Vou chorar Vou chorar Olha ele Ele deitou em mim Olha isso aqui Deitou em mim Coisa linda Olha esses olhos Ele soluçou Olha tudo isso Ele é perfeito Perfeito Não quer mais comer? Fala pra mim Vem bebê Vem neném Mamãe tá botando Eu vou pro desenho Eu vou pro desenho Aqui Vem 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 Vamos brincar Aqui Vamos brincar Cadê? Olha aqui Olha aqui Eita Saúde Saúde pro cachorro mais lindo de todos Olha isso Vai amor Vai amor Vai jogar a bola? Tu quer pro desenho Mamãe pode ser Mamãe pode ser Mamãe pode ser Meu Deus Eu vou desenho Eu vou desenho Aqui ó Tá podesido Tá podesido Vou dar uma baixa Ai vou dar uma baixa Ai tô dando uma baixa Ai meu Deus Cadê a bola? Olha a bola Olha a bola Olha a bola Olha a bola Dá um moinho Dá um moinho Dá um moinho Ai meu Deus Agora eu tenho a minha declaração Mãe e Pai Apesar de que essa trollagem foi pesada Foi a mais pesada da história do meu canal Foi Foi Eu aceito E eu gostei dessa trollagem Porque olha o que essa trollagem me trouxe gente Mais amor a essa quarentena E eu quero falar assim uma coisa que eu tenho guardada no meu coração É que aproveita esse momento pra curtir os seus familiares Amem eles Fala que amam eles todos os dias Beijem eles E deixem a sua casa repleta de amor Porque é isso que vai ajudar a gente a passar desse momento E eu ainda tenho um dog né Então eu tô muito feliz Muito obrigada mãe Muito obrigada pai A gente ama muito todos vocês E o dog também Ai meu Deus Ele é muito lindo Muito Muito Muito